O Gerrego nasceu em Oeiras em 25 de janeiro de 1930. Além de romancista, o escritor também era bacharel em Direito, professor e funcionário aposentado do Banco do Brasil. O escritor integrou o Grupo Meridiano e pertence à geração de 45, juntamente com o poeta Gadobal e o crítico e ensaísta M. Paulo Nunes. Lançou em 1949 a revista Caderno de Letras Meridiano, periódico definidor do marco do movimento no Piauí. Estreou como escritor em 1953, com a novela Ulisses Entre o Amor e a Morte. Tem publicações em várias revistas literárias do país. Agora o seu lugar terá uma nova ocupante, a professora Socorro Magalhães. A nova integrante da academia é graduada em licenciatura plena em letras pela Universidade Federal do Piauí, mestre e doutora em linguística e letras. Nós tivemos uma inscrição, a última ocupante, talvez tenha sido o maior escritor do Piauí no século XX, que foi o Gerrego. Evidentemente, é uma cadeira de muito brilho. A professora Socorro Magalhães, da Universidade Federal, uma cientista, uma pessoa que vem colaborar com a gente também, até para a gente aumentar uma ligação maior com as universidades. É uma crítica que existe até em relação à academia. Em breve, nós teremos uma nova academia que vai contribuir mais para a PL ainda.